Chegamos aqui no posto para abastecer, eu vou calibrar, vou regular os freios, aproveitar. Regulei, só roda aqui, só roda aqui, ou mais fumaceia, tipo, fumaceia só ela, essa desgraçada. Tem uma raiva dessas catraca, essa catraca 14 é boa, mas olha, tem hora que dá vontade de sair correndo. Eu tenho que empurrar essa travinha aqui, ó, para dentro, para ela poder desbloquear. Tem hora que essa travinha está pesada para caramba. Como essa roda aqui está fumaceando, e a lona está boa, olha a marca da lona. Cadê aí a bagaceira? Geralmente o cara deixa com 15 minutos. É, eu vou deixar com meia hora. Só vem e vai lá na fumaceia tanto. Porque, tipo, ela fica freando tudo certinho, só que daí chega na serra, Ah, o cara dá dois, pisando o freio, ela fumaceia tudo assim. Essa aqui já não fumaceia, só que ela lá. Eu vou deixar com meia hora também. A minha não está puxando do lado. Olha a garra aqui, né? Não vou desgravar. A fração é com 15 minutos. Aí, ó. Olha como vocês, que ela trava. Acerta uma chave de pedra para bater aqui, ó. Mas ela não tem. Isso aqui aí, né? Olha. Essa lona aqui está indo, ó. Fazer o spray do truque. Vai estar nas 8, nas 8, ó. Aqui, ó. Tipo, ó. Quando chega nessa marquinha aqui da lona, a lona já está gasto demais, ó. Pode chegar até aqui. Ele passou daquela marquinha ali, já começa a comer no ribite da lona. E aí já marca a panela e coisarada. Encheu, cara? Hã? Encheu. Encheu? Encheu bem, irmão? Hã? Não, não enche bem. O quê? Não enche bem. Precisa encher bem. Pô, caralho. Não gostava nada. Acabou o diesel lá em casa, daí tive que... devastecer fora. Olha, a lona aqui é até truncada, né? Para ajudar o pai para fazer os spray da tracela. Foi 4 metros. E dá uma recorregulada das freitas. Tá muito a lente para passar o freitinho. Obrigado. Tchau, caralhozada. Temos subido a serra de 90 aí. É mais um patolino. Colei o patolino aqui, ó. Agora daqui ele não sai mais. Vamos sobrevoar. Subido a serra de 90 bem de boa. E aí, ó. E aí, ó. Subido de... Quinta. Subido de quinta bem de boa aí, ó. Temperatura aí, 30 graus Celsius. Tipo, ó. O caminhão é forte. Se o cara apertar, ele vai. Ó. Ó a quinta, ó. Ó, botei uma sexta. Sexta marca. Ó, ele tá indo, ó. Sexta. Na subida, ó. Serra de 90. Botou uma sétima. Sétima marca. Serra de 90 subida. Cargado de madeira, 20 mil quilos. O caminhão vai. O troço vai. Só que ele tem dois problemas. Quando tá pesado com 20 mil quilos. Um, é que ele deve em 15. Pra caramba. Não faz média. E o outro que ele esquenta. Esquenta demais. Tem tipo... Não dá pra subir forçando. Tipo, ó. Sétima. Aqui é um topzinho. De um caminhão normal. Ia pegar uma terceira reduzida. Tipo, um caminhão originalzinho. A terceira reduzida com 15 mil quilos. Aqui eu tô com 20 mil quilos. Eu subi em 27. Olha a minha temperatura. Ela tá quase em 85. E dá pouco. Passando de 85. É um pulinho. Pra subir pra 90. É em 90. Se passar de 90. Já tem que tirar o pé. É perigoso ver o motor. Muita gente já... O caminhão bom sobe. Mais arado. Esse aqui sobe. Mas... O cara tem que saber se fica esse aqui de boinha. Olha o garilhão. Olha o garilhão. Olha o garilhão. 15 mil quilos. 15 mil quilos. O cara pode subir tudo correndo. Ele não vai esquentar. Ele só vai beber dias pra caramba. Beber dias ele vai beber. Só que esquentar não vai. O caminhão gostoso. A gente anda aliado. Olha o 85. É quase 90. Já vou ter que tirar o pé. Porque senão ele vai esquentar. Já temos o carro vazio. Aqui no Itacoaxiutu. Vou carregar ali na Ibero. Pra Colombo. Esperar aí. Chamar pra carregar. Vazio cedinho até. Vazio era umas... 10 horas. 9 e meio. Acho. Esperar pra carregar. E se botar pra casa. Se carregar em Colombo. Mas tá calor. Essa lua tá matando. Eu tô no Madrid. Poxa. Peguei uma... Abre os vidros. Abre os vidros. O Patranildo. Colei o Patranildo aqui. Eita vida da porra. Colei o Patranildo. Vamos decolar hoje. Na Patranildo. Meio que peguei uma gripe. Cidinho. Cidinho. É porque tem aquelas molhaçadas lá lavando caminhão. Coisa arada. Caralho. Que carro, hein? Ai, 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 ai. Isso tá doido. Só esperar o carregamento. E tudo certo, né? Ah, rapaziada. Temos que ir carregando o carro já. Ai, ai, ai. Calorão. Ô, mais que calor, moço. Tem que botar calça e sapato. Olha. Mata o cara isso. Acertado, hein? Ai, vou levar 30 eixos aqui dali. Duas quintas rodas, o cara falou. Tomara que carregue rápido. E agora é 3 horas quase. Isso aí, antes das 4 daqui. E dá boa de passar mais de uma ação lá, assim. Vamos ter que esperar até as 9 horas da noite de ida aí. Isso, fodeu, né? Será que tem eixo aí? Olha aí. Tanto de eixo. E aí, já temos o carro carregado já. Agora é só esperar. A hora é da marginal. Não, às 9 horas. Não deu tempo de passar eles. Agora na padaria comprar um pão pra comer. Eu não tinha comido nada hoje ainda. Eu não tinha comido nada. E agora o negócio é... Vou comer e dormir. Vamos esperar o horário da marginal. Descarregar amanhã em Colombo. E depois carregar de novo. Posso pedir volta, se Deus quiser. Vamos ver o que vai dar. Fazer uma atençãozinha no caminhão ali mesmo. Eu não sei se o Março vai querer fazer agora. Dessa hora de semana vai dar de fazer 3 viagens. Vamos ver, né? O que vai ser? Se acontecer no longo da caminhada. Encostei na sombrinha aqui pra dormir um som. Mais um sominho. Carraguinha desse. Salve o ouro. Au! Suíte presidencial. Bora comer e dormir. Tchau, obrigado. E aí E aí E aí